Ae, para garoto, para, ae, ae, toma, eu usei o The Size of Strike, fala galera, sejam bem vindos ao meu canal, eu sou o Souza e to aqui de volta com mais videozinhos pra vocês, dessa vez, vamos aqui de Zarina, e eu vou aqui com essa build, fechou? Basicamente, essa build se baseia nos dois perks do mix, são perks que eu nunca uso e eu quis trazer um videozinho usando perks que eu nunca uso, tá ligado? Essa build consiste no... Smash Hit, basicamente, é um perkzinho que eu nunca vejo ninguém usando, quando você estuda o Killer com a Palette e você ganha um sprint de 4 segundos, certo? Então, é um perk de exaustão, como se fosse um Dead Hard e tal, um sprint burst, você estuda o Killer e aí você ganha esse sprint por 4 segundos ao invés de 3, então, esse perkzinho é bem interessante, quis usar ele aí jogando umas partidinhas, mano. E o clássico The Size of Strike é o perk que eu nunca uso e que todo mundo usa, esse perk aí é excelente, basicamente, quando você salva do gancho, esse perk ativa por 1 minuto, caso o Killer te derrubar e te pegar, você vai ativar uma skill check e vai conseguir pular do cola dele, estudando ele por 5 segundos. Depois que ele tá ativado, você não pode nem fazer gerador, nem se curar, nem fazer um totem, nem sabotar gancho, nem tirar alguém do gancho, senão você desabilita esse perk, tá ligado? Porém, se você não fizer nada disso, ele vai continuar ativo, basicamente, é só pra quando você realmente for tunelado, né? Então, esse perkzinho funcionou muito bem nas partidas, mano, e eu nunca uso ele, então, foi nice, velho. E eu vou aqui com a lanterninha, no caso, na partida eu fui com a roxa, mas a roxa já acabou aqui, só tô ilustrando aí com a verde, e fui com esses addons de bateria também, porque, meu Deus, esses addons aí fazem a lanterna durar muito mais tempo, então é muito bom, velho. Então, o nosso intuito aqui é esse, vamos jogar umas partidinhas de survival, de zarina, fechou? Eu não tava nem com essa blusa da Twitch ainda, eu tava com outra blusa que foi uma partida um pouco mais antiga, antes do evento vir até, desse negócio da atualização vir também, então, partidas um pouco mais antigas, porém, são excelentes essas partidas, você tá maluco, mano. Vamos lotar os killers então, usando os perks diferenciados, e partiu, velho. Eu sou o SouzaSou, e bora pras partidas. Ops, ops, ok, bora lá, bora lá, velho. Ih, cara, eu fiz bosta aqui, peraí, família. Graças a Deus, vambora. Mapinha delicioso jogar, sai daqui, Nens, meu Deus, sai da isacola. Eita, é um Wraith, mano, ele já tá aqui comigo, filho. O bicho já tá aqui comigo, filho. Eu vou reto por aqui, mano, que eu não sou boba lá. Eu sabia que ele ia, eu sabia que ele ia achar que eu ia ficar ali, mano. O Wraith é muito bom nisso, velho. Nossa, ela já dropou, meu Deus, eu consegui começar aquela parte pra mim não voltar e dropar, mas ninguém merece, mano. Ok, vai, vamos fazer o gerador então, que Wraith é aquilo, né, mano. Se a gente fizer o gerador rápido, ele não tem nenhuma chance, mano. Vambora, vambora. Meu Deus, ele tá aqui. Caraca, aqui é hit free. Nossa, vambora. Vou dropar, vou dropar, não vou tomar esse hit. Nossa, lindo, velho. Eu dei um bait muito bom ali nele, mano. Deu muito bom, não sei nem o que eu fiz direito, mas eu sei que deu muito certo, velho. Tá maluco, mano. Eu tinha dado alt-tab, velho. Eu tinha dado alt-tab, eu não tava nem no jogo. Eu só voltei pro jogo rápido porque eu ouvi ele, velho. Ele tem o rain, mano. Acho que era interessante a gente tentar achar esse totem dele, viu? Óbvio que ele tem rain, mano. Quem não usa rain hoje em dia, né, mano? Opa, achei. Será que ele sabe que eu tô aqui? Medo, 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 medo. Eu fiz rastro pra cá. Ah, acho que ele achou outra pessoa mesmo. Nice, ele não me viu. Nice, GG. Vambora. Agora eu acho que eu vou tentar stun nele. Lau! O cara ficou de costas. Toma esse smash hit aí na boca, reit. E já foi embora o rain dele, mano. Vambora, vambora. Eu tô com lanterna cheia de bateria, mano. Se ele vir em mim, a gente tenta cegar ele, queimar ele, velho. O ideal é eu conseguir me curar, mano. É muito perigoso ficar machucado contra o Wraith, velho. Mas ok, acho que eu vou tentar fazer um gerador aqui no cantinho mesmo. E é isso, mano. Vambora, vambora, vambora. Ah! Down the world on... Oh! Ah, vou me curar não, vai. Vamos fazer gerador mesmo, vai. Tô nem aí. Ai, me cura então. Repito. Droga, velho. Eu ia tentar queimar ele, mas eu vi que não ia dar mais tempo, velho. Daí tomei um hit free de novo. Meu Deus, mano. Me cura aí, miguinha. Me cura aí. Me cura aí, caralho. Meu Deus, velho. Os caras não pensam em mim, cara. Essa que é a questão, velho. Eita, caralho. Qual é, cara? Dá um double hill aí de bobeira. Meu Deus, alguém me ajuda. Não, velho. Ele não tancou. Meu Deus, eu fujo, hein. Se ele conseguir essa tancada, eu fujo, hein. Ele não vai conseguir. Camperzão. O maior camper da galáxia. Meu Deus, ele não viu. Achei que ele ia vir em mim, mano. Eu tô com DS, velho. DSzão gosta demais, mano. Caralho, velho. O que eu tô fazendo aqui da minha vida, mano? Ele vai virar em mim, velho? Não! Meu Deus, velho. Ele vai ficar em mim, né? O cara tancando hit ali sem precisar, mano. O cara tancando hitzão. Perdi o DS. Eu sou uma lenda. Mas acho que ele não vai vir mais em mim, não. Tá safe, tá safe. Meu Deus, velho. Vixe, perigoso. Que perigo. Que perigo. Meu Deus, velho. Lau. Ah, qual é, mano? Era pra ter pego esse stun, velho. Qual foi, mano? Caralho, acho que ele vai vir em mim, velho. Pra cá. Se ele vir aqui... Ah, não. Eu tenho o porco. Tá safe. Nossa, mano. Eu sabia que ele ia virar ali, velho. Eu tava muito preocupado. Ele vai... Tá, eu previsto ele foi pra lá, mano. Eu vou tentar fazer gerador aqui, então, velho. O complicado é se ele voltar. Se ele voltar, eu não tenho nada... Nenhum lugar pra onde ir, velho. Tá. Eu vou ficar ligado. Se eu ver que ele pode voltar, eu vou sair daqui, mano. Mas muito cuidado. Eu precisava ser curado. Mas ninguém me cura nessa vida, cara. Eu sou um cara incurável, velho. Tá vindo em mim agora. Agora ele tá vindo. Meu Deus do céu. Dropei safe, mano. Caraca, se ele chega ali num hit, provavelmente ele ia me derrubar, velho. Ele prefiro não... Não... Não avançar. Não dar o long hitão, tá ligado? Ah, aqui já era. Muito obrigado. Agora eu vou poder ser curado, por favor. Ficar machucado é suicídio contra o Wraith, mano. Eu tenho que me curar, velho. Não tem jeito. Desse aula acabou nem servindo, velho. Ele tá lá em teaser com outro cara. Vamos só tentar avançar isso aqui, então, mano. Meu Deus, ele veio aqui. Não, eu não consegui queimar ele. Foi por muito pouco, velho. Quase que eu consigo esse burn, mano. Ele vai... O que que esse cara vai fazer? O que que esse cara tá querendo fazer, mano? Que dano, velho. Ele vai enganchar ali, mano. Ah, ele conseguiu enganchar. Achei que ele tinha dado o block, velho. Ele vai dar o pop. Ele tem pop, com certeza, velho. Que ele só voltou pra lá, meu Deus do céu, velho. Ele vai virar em mim. Vou dar a volta por aqui, velho. Nossa. Meu Deus, velho. OP, velho. Paredinho OP, mano. Paredinho OP, velho. O cara vazou. Paredinho, paredinho OP demais, filho. Tá maluco, mano. Nota tudo aí, velho. Tá, mano. Ele tá muito na bosta agora, que eu acho que os gens estão bem longe. Ah, não, não. Tem dois gens perto. Mas eu não sei se o outro tá perto, velho. Eu acho que não tá, não, viu? Eu acho que o outro gênio tá longe, mano. Vambora, já vamos avançar essa pemba aqui. Tô nem aí. Ele achou a zarina lá mesmo? Vambora, vambora. Mano do céu, o cara trollou demais, velho. Ele tava aqui fazendo gênio comigo, mano. Ele preferiu ir pra lá. A gente podia acabar. Agora o Rage vai vir aqui e vai dar pop, mano. Ou não. Vai, velho. Será que eu consigo... Eu vou comitar esse gênio, mas ele pode ter no ED e eu vou morrer. Ok. Comitamos. Tô nem aí, velho. Comitamos essa pemba, mano. Nice, tá. Ele não tem no ED. Já testamos no EDão dele. Ele não tem. Perfeito, mano. Ele pegou aquele cara. Acho que eu vou lá abrir aquela porta. Vambora. Eita, será que foi o Wraith que abriu? Ah, não. Foi o cara mesmo, velho. Meu Deus, que perigo, mano. Vou ter que curar essa mina aqui mesmo. Ele vai voltar lá no base. A gente tem que nós dois salvar os caras agora. Eu tô com lanterna. Se eu der um flashlight save, esse cara tá ferrado, mano. Vambora, vambora, vambora. Cura essa mina. Espero que ele não esteja vindo aqui, mano. Se estiver vindo aqui, vai ser... Incrível da parte dele, velho. Tomara que não, mano. Vambora, vambora, vambora. Se espalha agora, se espalha. Não vamos ficar perto um do outro. Pelo amor de Deus, garanho. Pelo amor de Deus, velho. Vambora, vambora, vambora. Tem que ver onde é que tá esse Wraith. A mina levantou no on-breakable, aparentemente, velho. Perfeito, mano. Se eu conseguir um burn nesse Wraith, vai ser lindo, velho. Se eu só conseguir um burn nele. Vambora, vou ficar por aqui. Ah, velho, que bosta. Eita, ele vai vir em mim, mano. Que renei... Ah, qual é? Ele deve ter DS, mano. Com licença. Obrigado, meu Deus do céu, velho. Ah, qual é? A mina deu esse molinho, mano. A mina deu esse molinho, velho. Calma, calma, calma. Tá tudo sob controle por enquanto. Pera aí. Ele foi nela? Ou ele voltou aqui? O que que esse cara tá fazendo, mano? Vai, vem. Opa. Eita, ele pulou? Que cara muito choloco. Meu Deus, ele tá esperando o DS desse cara, velho. Ele vai tomar. Se o cara tiver DS, ele vai tomar. Ok, 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 ok. Não é uma boa descer, não, velho. Não é uma boa descer, não, mano. Os caras têm que ficar safe, velho. Cadê a Nancy, mano? A Nancy tem que vir me ajudar pra salvar esse cara, velho. Que nervoso, mano. A Nancy... Ah, ela se curou agora. Tá, tá, tá. Dá pra descer todo mundo agora, mano. Meu Deus, tá. Vambora, eu vou dar a volta lá por trás, velho. Eu vou dar a volta lá por trás, mano. Ninguém pode tomar hit agora. Agora não é a hora de tomar hit, velho. Ah, qual é, Nancy? A não ser que tenha um descido já, mano. Aí faz sentido. Desceram, tá, tá, tá. Ela desceu pra salvar o cara, meu Deus, velho. Ah, mano, que bosta. Meu Deus, ok. Pula essa pemba. Ui, nossa, ok. Com licença, com licença. Meu Deus, o que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, velho? Meu Deus, velho, eu só quero salvar essa mina, mano. Eles tão lá se curando. Ah, tá, tá. Vamo curar, vamo curar, vamo curar. Vamo curar e vamo atacar esse Wraith, velho. Vamo curar e vamo atacar esse Wraith, mano. Vem cá, amiguinha. Dá tempo, carai. Tá, vai ter que ser nós dois só. Vai ter que ser nós dois só. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Beleza. Consegui um tempo lá pro cara salvar agora, pelo menos, velho. Eu acho que eu vou tentar me matar por eles, mano. Meu Deus. Ok, ele bateu nela. Com licença. É GG, mano. É GG, velho. Agora a gente tem que fugir, mano. A gente tem que fugir agora, velho. Meu Deus, já era pra mim. GG pra mim, velho. GG pra mim, mano. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. We have blue one. Yeah. Ih, vai arraim. Vai arraim. Uh. Uh. Ah, velho. Tô triste, mano. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Zarinola nesse mapa. Eu gosto muito desse mapa, velho. É um Blight já. Já tá boladão. Esse parque ele já vem em mim. Vai por onde que ele vai vir. Não, eu pulei ali, mas ele não quis comitar essa chase em mim, não. Eu posso tirar esse totem dele, não. Porque eu vi que tinha um totem aqui, que eu não sou bobo, mané. Só que pode ter chance de ter Hunter de Grounds, né. Mas já vamos tirar então. Ele viu que não tinha ninguém pra esse totem aqui. Então, eu acho que ele não vai esperar que já tenha alguém aqui tirando. Vamos ver só. Se ele estiver muito escabreado mesmo, ele já tá encheese com o Ace. Então, difícil ele voar. Oh, ei, 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 ei. Não, ele tá no Ace lá. Foi o totem dele então. Perfeito. Devia ser o Ruin. Não era a Hunter de Grounds. Devia ser a Pembla do Ruin mesmo. Ok. Excelente Dead Hard dele, mano. O Blight. Nice! Perfeito, velho. Nossa, ele deu o catch. Ih, cara. Vai sobar pra mim, né. Sobar pra mim, família. Sobar pra mim, família. Será que ele tem anel, mano? Caraca, eu não esperava que ele ia vir em mim, viu, mano. Achei que ele ia focar aí no Ace, velho. Juro pra você, irmã. Meu Deus, eu tenho que... Vai dar bosta isso aqui. Ok. Ui, quase que ele consegue esse hit em mim, mano. Foi por muito pouco. Ele tá com um Tinkerer, velho. Ferrou muito esse Tinkerer dele, viu, mano. Lau. Nossa. Aqui eu tô morto. Aqui eu tô morto, velho. Eu tinha que conseguir esse stun. Eu tô com um Smash Hit. Gente, eu falei... Ah, eu tenho que conseguir esse stun. Se eu conseguir esse stun, era lindo. Eu ia pegar o meio do mapa, mano. Eu tinha que conseguir, velho. Que bosta, mano. Salve, salve, hein, sim. Salvei tua vida e tomei na minha joba. É isso, mano. Eita, caralho. O bicho vai voltar aqui, mano. O bicho vai voltar aqui tremendo, velho. Ó, jurava que ele ia quebrar essa parede aqui. Eu ia cegar ele, mano. Eita, caralho. Eu vou subir. Será que ele vem em mim? Ele tentou quebrar a porta. Será que ele vai comitar essa Chase, mano? Vai ser bom se ele comitar isso aqui, velho. Nice. Ele vai comitar, mano. Perfeito, velho. Vamos pular essa pamba aqui, então. Ele realmente vai vir em mim, ok? Vamos descer. Nice. Só bora. Espero que ele não tenha dado a volta em nenhum lugar. Caraca, ele tá aqui, sim. Ah, droga. Era pra eu ter pulado antes, velho. Que bosta, mano. Jogou muito bem ali, velho. Ainda tô com um DS, né? Se for o caso. Acho que eu vou comitar. Acho que eu vou camperar essa pallet, viu, mano? Eu tenho que sair dessa zona do mapa. Tá, ele não virou em mim, aparentemente. Meu Deus, ele virou em mim, sim. Nossa. Nossa Senhora! Alguém me ajuda. Alguém me ajuda, mano. Alguém me ajuda, velho. Alguém me ajuda, mano. Calma, tô safe. Eu tenho a pallet aqui. Mas conseguimos rematch hitizada, beleza? Ele não vai quebrar, porque a pallet é meio ruim. Ele pode dar a volta, porque ela é uma dead zone. Eu já consegui o rematch hit pra cá. Ele não vai mais vir em mim, né? Ele vai sim, ele vai sim, velho. Ok, vou tentar buscar a cheque lá então, mano. Eu acho que ele não vai pegar esse poder a tempo. Porque ele gastou todas as stacks que ele tinha do poder. Então aqui é só eu pular essa janela safe. Nice. Vou dar a volta por aqui por trás. Beleza. Provavelmente ele vai me derrubar agora. Ai, véi. Se eu conseguisse virar aqui, dava bom, mano. Porém, tá cada um fazendo um gem lá. Eu levei ele pro mais longe possível, mano. Foi nice até, velho. E eu vou pro base, né? Se pá, ele toma uns dois geradores aí, viu, mano? Haha. Nice, velho. Foi nice a chase, mano. Thank you, miguinha. Já me cura aí. Já me cura aqui mesmo. Tô com o DS. Se ele descer aqui, eu tenho o DS. Eita, cara. Ele vai voltar? Nossa! Toma esse blind aí, mano. Toma esse blind aí. Eu acho que ele vai querer me matar, viu? Ele vai querer me tirar da partida, mano. É, só que eu tô com o DS, mano. É isso. Eu tô com o DS, velho. Vambora. Olha pra cima e lá, ó. Perfeito, mano. Acabaram o gerador. Perfeito. Agora, provavelmente, ele vai tentar me derrubar aqui. Só que eu botei essa pallet. Nice. Perfeito, consegui adivinhar o lado que ele ia. Ó, aqui agora ele vai querer comitar bastante de mim. Provavelmente eu vou morrer, velho. Seria difícil eu sair vivo disso aqui, viu, mano? Nice. Smash hit god. Smash hit god demais, mano. Ele usou o poder pra vir em mim. Ó, nice. Ele foi embora. Não, calma. Ele vai vir em mim ainda. Calma, temos a porta. Nossa, eu só queria... Calma, calma, calma. Só queria um medkit na minha vida. Tá? Aparentemente a gente tá safe. Ele saiu da gente, velho. Lá tá a porta. Ai, caraca. Ele me viu. Ah, eu tô na hatch. Eu tô na hatch. Eu tô na hatch. É só eles irem embora. É só eles irem embora que eu tô na hatch. Eu tô na hatch. Eu tô na hatch, família. Vai embora, vai embora, vai embora. Meu Deus, velho. O Blast comitou demais na gente. Por isso que ele perdeu a partida, velho. Comitou muito na gente, mano. Vai embora. Vai embora que eu tô na hatch. Mete o pezinho de vocês. Vai, 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 vai. Que medo dele vir aqui, mano. Vai, vai. Vai embora os três. Pelo amor de Deus. Vão embora, mano. Tão os três machucados, velho. Não é possível que eles não vão embora, mano. Quer dizer, agora estão os três machucados. Vai, mete o pezinho de vocês. Vai. Pelo amor de Deus. Isso do... Aê, carai. Regébilitola. Regébilitola. Tô aqui, ó. Coitado do cara. GGzão, mano. Tá maluco, velho. Muito tenso, mano. O cara jogava pra caralho, velho. A gente fez o que deu ali. A gente levou ele pro outro lado do mapa. E os caras ficaram fazendo gerador. Depois ele tentou me matar. Só que eu tinha o DSS. Olha, ainda bem que eu botei esse perk, mano. Me salvou demais. GG, velho. It's been a while since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm low The other day I can't take it anymore